ZYA 250. Nova TV em Tempo. Uma emissora afiliada ao SBT. Temporal surpreende a população de Manaus, derruba árvores e arranca telhado na Zona Sul. Se tivesse alguém aqui poderia ter se machucado. Muito. Se não tivesse morrido, porque ela é muito pesada. Bandido solitário assalta a loja no centro de Manaus e é perseguido pela polícia em moto roubada. Durante a fuga, atropelou uma universitária, já na Avenida Darcy Vargas. Marido espanca a mulher dentro de lojas de materiais de construção no Japiim. As cenas foram registradas em câmeras de segurança do estabelecimento. Às vésperas do jogo do Manaus, muita gente saiu em busca de acessórios para demonstrar o carinho pelo time e torcer com toda a intensidade que o momento merece. Eu vou torcer para o Manaus Clube, estou muito feliz. E os preparativos para a partida decisiva contra o Brusque de Santa Catarina, valendo a taça da Série D do Brasileiro. Eu sou Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite para você. Hoje pela manhã, quem mora em Manaus e na região metropolitana foi surpreendido por um temporal seguido por uma forte chuva. Eu e o repórter cinematográfico Rui Mendes fomos às ruas logo em seguida e registramos alguns dos estragos provocados por essa tempestade. A chuva intensa atingiu Manaus por volta das 8 horas da manhã. O temporal causou estragos em vários bairros da cidade. No centro, câmeras flagraram o momento em que uma árvore desabou na Rua Isabel. Ventos de quase 20 km por hora assustaram os moradores. Ia passando um carro, por sorte, ela bateu, mas o cara conseguiu dar ré e não aconteceu nada grave com o pessoal que estava dentro. A força do vento arrancou a árvore pela raiz. Os galhos ficaram na frente da casa desse aposentado. Se tivesse alguém aqui, poderia ter se machucado. Muito. Se não tivesse morrido, porque ela é muito pesada. A queda da árvore ocasionou o corte de fios de eletricidade. Ou seja, a estrutura pode estar energizada e causar um outro acidente. Mas não é só essa árvore que acarreta problemas para essa rua aqui do centro, não. Esta outra aqui em frente, a mais alta, também ameaça cair a qualquer momento. Segundo os moradores, ela está cada dia mais inclinada. Aquelas ali estão perigosas a cair também, né? Fazer um prejuízo maior ainda. Na colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, um telhado de zinco chegou a ser arrancado. A casa daqui de cima, todas as três estão interditadas, com perigo de pegar fogo. Em nota, o Instituto de Meteorologia informou que nuvens carregadas já rondavam a região metropolitana desde a última quarta-feira e devem permanecer pelos próximos dias. O IMET alertou ainda para o risco de novos temporais em Manaus e em toda a faixa norte do Amazonas. Uma universitária foi atropelada por uma assaltante em fuga em plena avenida Darcy Vargas. Depois do acidente, o criminoso tentou escapar a pé, mas foi preso pela polícia. Esta foi a motocicleta roubada pelo suspeito, Bruno Smith Leite, de 21 anos. Também roubou joias e celulares de duas mulheres em uma loja de confecções e acessórios no centro de Manaus. O criminoso invadiu a loja onde estavam as vítimas. Rendeu as duas e levou diversos pertences do local. Em seguida, utilizou a motocicleta de uma delas para a fuga. E durante a fuga, atropelou uma universitária, já na avenida Darcy Vargas, no momento em que ela atravessava a rua. A jovem não teve o nome divulgado. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Mesmo assim, ele continua empreendendo fuga a pé. Então a gente conseguiu fazer a apreensão da materialidade do roubo, juntamente com a arma de fogo utilizada para cometer o roubo. A polícia apreendeu a arma usada no assalto e conseguiu recuperar os pertences das vítimas. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Bruno já tem antecedentes e vai responder por roubo majorado. E uma série de acidentes foram registrados pelo Instituto Municipal de Trânsito de ontem para hoje em Manaus. Você confere agora um resumo dessas ocorrências no nosso Giro de Notícias. Dois ônibus causaram um acidente grave em plena avenida Constantino Neri. Um dos coletivos ultrapassou o sinal vermelho e entrou em rota de colisão. Por sorte, os dois ônibus estavam sem passageiros. E pela manhã, na Cachoeirinha, uma outra ultrapassagem de sinal vermelho resultou em um acidente grave entre carro e ônibus. O culpado pelo acidente foi o condutor do automóvel, que fugiu do local depois do acidente. Outras quatro pessoas estavam dentro do carro, entre elas a namorada do motorista. Ainda na manhã de hoje, um caminhão tombou no cruzamento da Avenida Silves com a rua Urucará, também na Cachoeirinha. O veículo virou para o lado da calçada e não atrapalhou o fluxo de veículos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Três caminhões carregados com madeira ilegal foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Ambiental na madrugada deste sábado. A repórter Gabriela Moreno conversou com um dos responsáveis pela operação e traz mais detalhes para a gente agora. Gabriela. Por volta das três horas da madrugada, as equipes perceberam um veículo em atitude suspeita ali nas proximidades do Batalhão Ambiental no bairro Alvorada. Era um suposto olheiro. A polícia fez a abordagem e ele passou as informações de que um caminhão estaria na Avenida Brasil, no bairro Compensa, transportando madeira ilegal. Ele estava transportando cerca de 26 metros cúbicos de madeira sem o documento de origem florestal, que é o documento necessário para realizar o transporte de madeira. A polícia localizou o caminhão. É este aqui que está no 19º Distrito Integrado de Polícia. A escola estadual Ondina de Paula Ribeiro, no Japiim, passou recentemente por uma mudança de direção na unidade. A saída do antigo gestor foi comemorada pelos alunos, neste vídeo que você está vendo. Os estudantes aparecem acompanhados, inclusive, por um outro professor, chegam a soltar fogos de artifício e celebram essa mudança. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que a troca do gestor na instituição foi motivada unicamente pela necessidade da secretaria em atender uma outra escola, cujo perfil do gestor iria auxiliar na resolução de necessidades pedagógicas. A secretaria disse ainda que repudia o ato registrado no vídeo. A Seduc disse que irá tomar as medidas administrativas cabíveis em relação aos servidores que aparecem neste vídeo. E veja a seguir. A procura por itens alusivos ao Manaus Futebol Clube cresce às vésperas da final da Série D contra o Brusque. E ainda o alerta da Secretaria de Esportes com relação à venda de ingressos falsificados. Atenção, agora são 18 horas e 30 minutos. O Jornal em Tempo volta já já.